Olá, nós estamos aqui nos estúdios do CCPR conversando com o Leandro Sambini. O Leandro que é mestre sorveteiro, inclusive, esteve conosco já em Bitinga, já trabalhou em Bitinga, já atuou como mestre sorveteiro e agora vive em Itápolis e desenvolve um trabalho fantástico, sendo praticamente o único participante brasileiro numa das competições mais importantes de gelato que nós temos na América Latina. Nos últimos dias 5 e 6 de junho, ele esteve presente no Campeonato Latino-Americano de Gelato e é sobre isso que nós vamos conversar com o Leandro. Leandro, antes da gente falar um pouquinho sobre este importante campeonato que você participou, nos dê o diferencial entre sorvete e gelato. Muito bem, Daniela. Eu queria primeiramente cumprimentar a todos. O gelato, ele tem o percentual de creme de leite. Então, um gelato italiano ou um gelato, sendo ele brasileiro ou não, ele tem que ter pelo menos 30% de creme de leite fresco. Esse é o grande diferencial. Não há incorporação de ar. Então, é um sorvete extremamente artesanal. Como assim incorporação de ar? Porque quando a gente fala em indústria, um sorvete industrializado, a indústria brasileira é permitido hoje até incorporar 100 a 110% de ar. Então, resumindo, às vezes quando você pega um pote industrial no supermercado, 2 litros de sorvete, se você deixar derreter, você vai ter lá 900, 950 gramas de sorvete. O resto é ar. E no gelato isso não acontece. Sem contar que o gelato é feito todo dia. Ele é um sorvete fresco e cremoso. Então, essa é a diferença de um gelato para um sorvete. Muito bem. E conta para a gente, então, já que você foi o único mestre sorveteiro brasileiro que participou deste importante campeonato em Buenos Aires, nos conte como foi o campeonato. O campeonato foi incrível. Foi um sonho. Eu acho que... Eu comparo com o futebol. Acho que todo mundo do mundo do futebol, ele sonha em chegar na seleção. E eu, graças a Deus, consegui chegar na seleção brasileira. Foi um campeonato incrível, uma organização fantástica. A delegação brasileira toda organizada. Fomos muito bem recebidos. Chegamos dois dias antes para a gente não ter nenhum tipo de imprevisto. E vou te contar uma curiosidade. Aconteceu um fato incrível. Nós só não levamos morango. Não levamos a fruta morango. Por quê? Era o único sorvete de morango. Vamos comprar lá. Chegamos lá e não tinha morango em Buenos Aires. Não existia morango. Então, quer dizer, são esses imprevistos que a gente acaba tentando evitar. Mas o campeonato muito bem organizado, um campeonato fantástico. A Anfávia, que foi a federação que coordenou tudo, foi muito bem organizado. Muito pontual, aliás. Neste caso, a gente poderia considerar que você hoje, como parte da seleção brasileira de sorveteiros, é com muito orgulho que a gente fala que você é nascido em Itápolis, sua família é da cidade de Itápolis. E hoje você tem uma representação muito grande, porque você lançou, inclusive, uma marca própria. Hoje nós temos o senhor sorvete, que é a sua marca oficial, que você, a partir daí, já consegue trabalhar todos os componentes que você sempre nos informou. Eu conheço o Leandro já há tantos anos, inclusive, degusto do sorvete do Leandro há muito tempo. E sei da importância que é o seu trabalho desenvolvido na capital nacional do sorvete, como é considerado cidade de Itápolis, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Então, neste caso, quando a gente fala sobre uma competição, as provas, elas são da mesma maneira que uma modalidade esportiva. Por exemplo, você está lá para competir em etapas. Como foi o andamento de cada etapa na competição? Correto. O campeonato, ele se divide em dois dias. Então, a gente tinha que preparar cinco provas, que depois foi incrementado mais duas. Então, são aquelas surpresas que a delegação acabou preparando para a gente, a organização do campeonato. Então, nos dois primeiros dias foram três provas, e no último dia foram mais três provas, e tinha mais uma surpresa. Então, como, por exemplo, a Caixa Misteriosa, que é aquela situação que a gente está lá no box, eles convidam os capitães para pegar uma caixa, e dentro dessa caixa tinha um ingrediente. No nosso caso, era uva málaga, e a gente tinha que fazer um gelato com aquele componente. Era obrigatório. Com aquele ingrediente, você tinha que desenvolver o sabor. Exatamente. A gente só tinha leite, açúcar, e uma liga e o componente. Então, a gente tinha que fazer um gelato daquilo. Então, foi fantástico, porque a gente passou por experiências, provas de fogo, muito bacana. Tivemos a prova dos petfus, por exemplo, e é engraçado, porque a gente tinha que fazer 27 petfus. Só que tinham que ser todos simetricamente, e todos tinham que pesar iguais. Então, o juiz pegava cada um e colocava na balança. Os 27 tinham que pesar iguais. Não podia ter erro, era 40 gramas. Então, quer dizer, a gente, na hora que entendeu que isso ia ser levado às últimas consequências, vai pegar dois, pesar? Não, eles pesaram todos. Então, foi fantástico, um campeonato incrível, e o Brasil foi a única seleção, a única seleção que teve o maior margem de acerto nos petfus. Então, a gente fez os petfus certinho, igual, a gente teve uma margem muito pequena de erro. Muito bem. Olha que bacana, né? A gente ter a oportunidade de ter um profissional na área de sorvete de gelato, né? Como o Leandro, aqui na nossa região. E com isso, o Leandro, inclusive, nos trouxe as duas medalhas. Medalha individual e por equipe. Como que funciona? Isso. Foi exatamente isso, né? Exatamente isso. Essa medalha aqui foi a medalha por participação, né? Da equipe, e essa daqui do terceiro lugar. Muito bem. Você conquistou, no caso, aí o terceiro lugar. Exato. Sendo o único brasileiro aí que alcançou o pódio, digamos assim, não é mesmo, Leandro? Uma emoção muito grande, né? Eu acredito, né? E lá nós temos aqui, ó, o campeonato latino-americano del helado, é assim como é chamado. Exato. Helado. Na Itália é gelato. Gelato. Que é utilizado, introduzido aqui no Brasil também, que nós chamamos de gelato. E na oportunidade, eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, Leandro, de outras competições importantes que você já, inclusive, participou neste ano. Sim, correto. Este ano a gente teve a grata surpresa de receber o convite da Carpejane. A Carpejane é uma das maiores indústrias de máquinas e sorvete do mundo. Eu acredito que é a empresa que mais fomenta o gelato no mundo. E a Carpejane organizou um campeonato em São Paulo. Ela faz isso praticamente em todos os países de grande relevância, onde a marca está. E o campeão de cada país vai disputar a grande final na Itália. Foi um campeonato duríssimo também. Um campeonato que tinha 51 mestres sorveteiros, todos de altíssimo nível, pessoas que já estão no ramo, tem negócio no Brasil e fora do Brasil. Um campeonato muito organizado, inclusive teve o cônsul da Itália, teve o presente, pessoas importantíssimas do mundo da gelateria, grandes chefes. Foi um campeonato muito rigoroso e gostoso de participar. Muito bem. Falando um pouquinho sobre as suas obras-primas, conta para mim, qual foi o sabor de gelato que você desenvolveu e que é um dos seus preferidos? Olha, são vários. Eu costumo dizer que eu nunca escrevi um livro. É o meu próximo passo. Então, eu acho que livro, quando se escreve é como um filho, e imagino também na área do sorvete a mesma coisa. Quando a gente desenvolve algum sorvete, a gente pensa, poxa, esse é maravilhoso. Aí a gente vai e desenvolve outros. Então, o último, o que mais sucesso nós temos na nossa rede de franquias é o gorgonzola com doce de leite. Esse sorvete foi um sorvete que realmente pegou muito bem. Mas nós fizemos um sorvete de laranja, em homenagem a Itápolis também, que inclusive em Itápolis a gente tem o decreto do prefeito, que todos vêm de laranja, leva o nome de Itápolis. Fizemos laranja com morango também, que foi bem interessante. Fizemos mega, que foi um sorvete também que pegou super bem. Então, são vários que a gente foi fazendo. O último agora, que a gente vai lançar agora, é um sorvete de chocolate meio amargo. Lá na Argentina, eu não sabia, chama Afavaca, mas aqui é manjericão. Então, foi um sorvete de... Chocolate meio amargo com manjericão. Fica incrível. Puxa vida, eu quero experimentar. Fica incrível. Leandrão, nosso muito obrigado. Hoje você está com a rede de franquia Senhor Sorvete, em quais cidades atualmente? Nós estamos em quatro estados brasileiros já, são 11 franquias, nós temos duas em Bauru, temos em Cravinhos, temos em Ribeirão Preto, temos em Uberlândia, agora nós vamos abrir as lojas de duas em Brasília, em Londrina. Você tem uma fanpage, algum site do Senhor Sorvete, para que as pessoas agora, de forma curiosa, possam acessar e conhecer? www.senhorsorvete.com.br Muito bem. É um prazer, né? O prazer foi todo nosso, né? A gente poder aí conhecer um pouco mais sobre Leandro Sambini, esse mestre sorveteiro, que é de Itápolis, que está conosco aqui em Bitinga, falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, as competições no qual participou durante 2017. E para você que quer saber mais, basta acessar o site do Senhor Sorvete. Leandro, muito obrigada, sucesso para você mais uma vez. Eu que agradeço, Daniela, sempre um prazer. Prazer é todo meu, porque agora eu vou experimentar o chocolate aqui com manjericão nos próximos dias. E aí E aí E aí E aí